Oi, tudo bem? Estamos na unidade 9 do livro de história, vamos falar sobre as comunidades de imigrantes do Brasil. O que significa dizer que o Brasil é um país de imigrantes? Vamos ver. No século XX, que começou em 1901, as cidades brasileiras começaram a se expandir rapidamente, a aumentar, gerando riquezas, atraindo muitos imigrantes que trabalhavam no campo. Nas cidades, eles exerciam profissões variadas, como comerciantes e trabalhadores na indústria. Essas cidades grandes, onde é comum encontrarmos pessoas de diferentes lugares do mundo, são chamadas cosmopolitas, como a nossa cidade de São Paulo, por exemplo. A vida cotidiana dos imigrantes no seu novo local de moradia não era fácil. Eles trabalhavam como estivadores, que eram trabalhadores dos portos, operários, artesãos e pequenos comerciantes. Esses empregos eram menos valorizados e, geralmente, disputados com os grupos mais pobres da população local, como os mestiços e negros, que, depois da abolição da escravidão, também foram viver nas cidades. Lembram que a gente falou sobre isso? Apesar disso, muitos imigrantes logo conseguiram emprego, pois o Brasil estava crescendo e precisava de diferentes profissionais. Alguns desses imigrantes fizeram fortuna no Brasil. quer dizer, ficaram ricos. A gente vai conhecer agora melhor dois desses grupos de imigrantes que vieram viver e trabalhar nas cidades, os sírio-libaneses e os judeus. Nessa foto da esquerda, a gente tem imigrantes italianos, ou seja, vindos da Itália, na indústria Matarazzo, na cidade de São Paulo, no nosso estado, no início do século XX. E, à direita, trabalhadores imigrantes que carregavam carga no Porto de Santos, também aqui no estado de São Paulo, por volta de 1910. Os sírio-libaneses foram os primeiros imigrantes árabes que chegaram ao Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Hoje, existem cerca de 8 milhões de brasileiros de ascendência árabe, quer dizer, de origem de um indivíduo, de um grupo, de um povo árabe, que a maior parte deles de origem síria ou libanesa. Os imigrantes árabes costumavam exercer a profissão de comerciante. Abriam pequenos estabelecimentos comerciais ou atuavam como mascates, que eram vendedores ambulantes. Os mascates percorriam o Brasil vendendo vários tipos de produtos vindos da Europa e da Ásia. Quando a gente fala dos sírios, gente, são pessoas nascidas num país chamado Síria e os libaneses de um país chamado Líbano. Nessa foto maior, à esquerda, a gente vê a Rua 25 de Março aqui em São Paulo. Não sei se vocês já viram, já foram lá. É um grande ponto de comércio aqui em São Paulo. Tem gente que vem do Brasil inteiro para fazer compras lá. Imigrantes de origem síria e libanesa fixaram-se nessa região a partir do século XIX. Essa foto é de 2016. Muita gente, né? É sempre assim. E nessa outra foto aqui à direita, que é uma foto de mais ou menos 1950, é uma loja de armarinhos, armarinhos que vendem linhas, lãs, alguns tipos de tecido, de imigrantes sírio-libaneses na Rua 25 de Março. Tem muitos estabelecimentos comerciais desse tipo lá na Rua 25 de Março e nas arredondezas. Leia a seguir o depoimento de Nabi Abdala, filho de imigrantes sírio-libaneses, sobre a vida dos mascates na época em que seu pai emigrou para o Brasil, quando ele veio para o Brasil. Esses imigrantes saíam quase todos para mascatear, o que não era fácil, pois não tendo sido comerciantes em sua terra, tinham que aprender a profissão aqui. Também não conheciam a língua e muito menos os bairros e a cidade. O dono do negócio carregava uma cesta grande cheia de armarinhos e na outra mão uma matraca para anunciar sua presença, produzindo um som penetrante característico. Como eu já falei outras vezes, deve ser bem difícil você chegar para morar num país completamente diferente do seu, com um idioma diferente, sem você conhecer ninguém, deve ser bem difícil, né? Começar a trabalhar assim. Agora estamos na página 128, vamos falar sobre os judeus. Assim como os imigrantes árabes, muitos judeus vieram para o Brasil no século XX. A imigração judaica partia de diferentes países. Os judeus saíam de seus países de origem para fugir da perseguição na Europa, principalmente na Alemanha, na Itália e na Rússia. O motivo dessa perseguição era sua religião, ou seja, os judeus tinham crenças e práticas religiosas diferentes das da maioria das pessoas. Por isso, muitas famílias de origem judaica foram obrigadas a se refugiar em outros países, como os Estados Unidos, Argentina e Brasil. Nesses países eles podiam viver, trabalhar e praticar a sua religião. Gente, pensem que coisa mais triste, um povo sendo perseguido por ter uma religião diferente das outras. Como pode isso? Como eu já falei, nós somos pessoas diferentes umas das outras, nós temos crenças diferentes, acreditamos em coisas diferentes, temos opiniões diferentes. Então você imagina ser perseguido por você ter uma opinião diferente, ou por você ter um corpo diferente, ou por você ter um cabelo diferente. Isso é uma das coisas mais tristes que existem. E os judeus sofreram muito, muito por causa disso. Ainda não no quarto ano, mas vocês vão aprender a história deles e vão ver que foi um dos episódios mais tristes da história do mundo. Essa é uma foto de uma família judia na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, no início do século XX. Voltando a falar daquele texto, daquele depoimento do Nabi Abdala, que é filho de imigrantes sírio-libaneses, que ele falou das dificuldades quando chegaram aqui. Segundo ele, quais foram as dificuldades dos imigrantes sírio-libaneses assim que chegaram ao Brasil? Eles precisaram aprender uma nova profissão para sobreviver, né, gente? Além disso, não conheciam a nossa língua portuguesa, nem a cidade onde eles vieram morar. E sobre qual profissão o texto está falando? Como eu expliquei, é a profissão de mascate, que é de vendedor ambulante, que não é um vendedor que tem uma loja fixa e as pessoas vão lá comprar na sua loja. Não, você fica mudando de lugar sempre. Aqui é uma pesquisa, gente, para vocês conhecerem os hábitos alimentares tanto dos sírio-libaneses quanto dos judeus, porque tem muitas coisas diferentes que eles comem. Então, vocês podem fazer a pesquisa junto com os seus pais para ver algumas coisas interessantes. Vocês vão descobrir coisas que vocês comem, inclusive. Vamos falar sobre repúdio ao preconceito. Você sabe o que é preconceito? É fazer um julgamento antes de saber mais sobre o assunto e sem consultar ninguém que entenda dele. Por que temos preconceito? Possivelmente porque sentimos medo daquilo que é diferente e desconhecido. Se deixarmos a visão preconceituosa de lado, vamos descobrir que outra pessoa é muito parecida conosco, pois tem as mesmas necessidades que as nossas, como se alimentar, dormir, aprender e ser amada. O outro, o diferente, tem também um jeito que é só dele, assim como nós. Isso é muito legal. Os tornam o mundo mais diversificado e divertido. Já pensou nisso? Já pensaram se todo mundo fosse igualzinho, todo mundo tivesse as mesmas opiniões? A gente fala, nossa, eu acho a minha cor preferida é o verde. Aí outra pessoa fala, nossa, a minha cor preferida também é o verde. Ah, o cantor que eu mais amo é o Oswaldo Montenegro. Aí outra pessoa vai falar, o cantor que eu mais amo também é o Oswaldo Montenegro. A vida seria muito chata. Então essas diferenças enriquecem a gente. É bom a gente viver com pessoas diferentes de nós, com opiniões diferentes, para a gente conversar. E a gente já tem muito a aprender, a gente tem muito a ensinar. E como eu falei, sempre pacificamente, com calma, com carinho, com atitudes amorosas. Aqui nessa página ainda pergunta, você já aprendeu algo novo com algum colega que possui costumes diferentes dos seus? Pensem sobre isso. Vocês não precisam escrever, mas pensem se vocês já aprenderam alguma coisa com alguém diferente. Esse ano na nossa classe, entraram cinco garotos novos, vindo de outras escolas. É uma pena que não deu muito tempo de a gente conviver, mas foi interessante. É interessante a gente aprender a conhecer novas pessoas e a gostar, não é? E a conviver pacificamente. Gente, embora essa unidade não seja longa, eu optei por fazer dois vídeos separadamente, tá bom? Então essa primeira parte a gente termina aqui, e a segunda parte eu envio na sexta-feira, dia 4, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.